E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Game, treinando pra vocês mais um teste aí no Call of Duty World War II Dessa vez utilizando esse GTX 1050 e nosso processador, o Pentium G4560 Como sempre, gravamos nosso teste em 3 resoluções, então, bora lá pro teste pessoal! Bom galera, eu vou estar aqui mostrando as configurações gráficas pra vocês Nesse primeiro teste, estamos utilizando a resolução HD ali, com o V5 desligado A resolução de renderização ali nativa em 100%, só a resolução de anti-aliasing de 250 Preset gráfico ali no alto, vários efeitos aqui ligados, alguns do normal também E bora testar como é que vai sair Bom galera, estamos aqui rodando então o game com o preset gráfico no alto em resolução Full HD E estamos tendo um ótimo desempenho usando a GTX 1050 com o Pentium G4560 Rodando o game ali com uma média na casa dos 80 FPS Porém, vale ressaltar aí que o game no preset alto consome muita memória de vídeo Está usando os 2 GB de VRAM da placa, mais 700 MB de memória dinâmica Outra coisa também é que esse jogo é bem CPU-bound, ele pesa muito no processador A gente vê o Pentium G4560 ali, roda no limite a 100% de uso praticamente o tempo todo E a gente acaba não podendo subir muito o gráfico aí pra aliviar a carga no processador A gente já está usando ali 7 GB de memória RAM da máquina, essa máquina tem apenas 8 Essas configurações gráficas a gente já estourou a VRAM da placa Ele está pegando mais 700 MB de memória dinâmica Então não tem como subir muito o gráfico aí que vai começar a usar a HD como memória E isso vai diminuir muito o desempenho nosso no jogo Mas mesmo em 100% ali o Pentium G está se tendo aproveitar muito bem o potencial da 1050 Raramente ela sai dos 99% de uso ali Quando ela cai, cai pra casa dos 95, 96% Está se tendo aproveitar muito bem o potencial da placa de vídeo desse kit Esses caras estão ninja hoje, só estão morrendo, caraca Os caras estão campeãs Heavens O� livestock O� ž michigan Peguei ele Recarregando Vem com Vai, vai Vai, vai Está picando wenn que você está Foi Fcorrwicando O�jm Vamos Caraca Vai chover fogo, um antiaéreo inimigo! Inimigos disparando morteiros, saiam da zona do alvo! Pegamos um, finalmente! Caraca, estão bombardeando o prédio! Dominaram, Baker! Tiro perfeito! Contato inimigo em Charlie! Voltando bomba, Azon! Maraquetistas inimigos nos cercando! Se protegendo, Baker! Opa, mais um! Eles estão tomando Charlie! Tava demorando... Olha, matei o paraquedista! Tava demorando! Cuidado! Cuidado! Tava demorando! Bom, galera, continuando nosso teste em Full HD no alto. Dessa vez estamos em outro mapa agora. Não acho, já rodou um já. Estamos bem nesse mapa. Estamos bem mortos. Mas analisando o desempenho, a gente está tendo um desempenho muito bom nesse mapa também. Eu vi o mínimo que a GTX 1050 chegou ali foi 90% de uso, por conta do gargalo do Pentium G4560. Mas é assim, não aproveitar muito bem o potencial da placa. 88% foi o mínimo que eu vi agora no uso da 1050 ali. 87, 86, 80, só que eu falei. Bom, galera, a gente tem um gargalo leve de processador, mas nada que prejudique a nossa gameplay. Caramba, o que foi isso? Fui explodido aqui. Nossa, os caras mandaram ataque aéreo na gente. Eles estão avançando pelo portão da Dock. Perdemos a liderança. Preciso de fogo de cobertura. Mandem reforços. Nossa, o que que é isso? O cara atira labaredas do inferno. Sem punição! Tja que o próximo ajude que o inimigo obstável impeçam o reabastecimento. Nossa, olha o cheiro do maluco. Parece até show pirotécnico. Nossa, olha o cheiro do maluco. Nossa, olha o cheiro do maluco. Bom, galera, esse é o nosso teste de resolução Full HD. Vamos estar testando agora em 1600x900 também. Bom, galera, voltamos. Rodando o game agora em 1600x900. Resolução de renderização em 1600x900 também. Só a do anti-aliasinga ali que está em 50%. Continuando com o preset gráfico no alto. E bora acompanhar como a gente se sai. É, galera. Rodando em 1600x900 a gente já está sentindo o gargalo grande ali na placa de vídeo. Ficando na casa dos 60% de uso. Porque o processador já está no seu limite. Então, baixando a resolução, aumenta a quantidade de quadros ali. E o processador não consegue acompanhar. A gente nota uma perca de desempenho da placa de vídeo. A gente acaba tendo praticamente o mesmo desempenho do Full HD. Porque a placa não é utilizada em todo o seu potencial. E como eu havia mencionado, é complicado dividir essa carga do processador da placa de vídeo. Porque se a gente subir muito o preset gráfico. A gente vai acabar estourando muito a memória de vídeo da placa. E vai ter que usar muito a memória de sistema. E se usar muito a memória de sistema, vai acabar pesando bastante o game. E a gente pode perder muito desempenho por conta disso. Mesmo o cupente de um GT no gargalo. E dá para jogar em 1600x900 numa boa. Sem ter Stuntling e CD travados. Dá para jogar uma gameplay bem fluida aí. Sem maiores problemas. Tomando B. Sem ter Stuntling e CD travados. Aeronave de reconhecimento inimiga em voo. Capturando A. Estamos perdendo o objetivo Anton. Opa. Dois em sequência. Estamos perdendo o objetivo Anton. Nossa. Mais um. Três, mano. Estão ficando muito bons. Pô. Aí trolou, hein? Esse pulinho aí. Aí. Essa... Aeronave de reconhecimento inimiga em voo. Tomando C. Passa! Nossa Senhora, quase morri agora. Ih, ainda jogaram uma granada. Nossa, não sei como é que eu não morri agora. Mas tem que escolher um lado. Vou por aqui e escolhi o lado errado. Olha, esse tomou uma rajada bonita aí, hein? Olha, foi headshot ainda. Ah, fácil. Ih, morri fácil também. Bom, galera, isso então foram nossos testes rodando em 1600x900. Agora vou estar abaixando a resolução para 136x768 para ver como é que fica para o pessoal que tem motorização menor também. Bom, galera, voltamos. Rodando o game agora em 136x768 e mantendo meus presets gráficos aí no alto. E bora acompanhar como é que vai se sair nessa resolução. Bom, galera, assim como o 1600x900, infelizmente em resoluções baixas a gente acaba tendo o gargalo do Paint 1G4560 com a 1050 aí que ele não consegue aproveitar todo o potencial da placa de vídeo. Mas mesmo assim a gente tem um desempenho excelente no jogo, conseguindo rodar acima de 60 fps aí tranquilamente. Tranquilamente. Estamos perdendo o objetivo César. Estamos perdendo o objetivo César. Inimigo tomando C. Inimigo tomando C. Ao lado do Cigás. Espeio de Brasileiro. Perfe cá. A metralhadorinha aqui fazendo uma festa, hein. Estão avançando pelo armazenho Sharks should have put them liven Tomando B Espinelatzias In a Espinelatzias 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 Tomando B Avistado no corredor Os Espinelatzias Podam Prof HR Nah Isso Fabi 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 Nossa, misturaram o bonito agora. Movimentação na rua! Olha o sniper do cara, que chique. Pena que a gente não sabe usar esse tipo de equipamento, né? Tentar de sniper a gente vai passar vergonha. Aí ó, o que que eu falei? Morremos torrado. Bom, pessoal, esses foram os testes, então, no 3D6x768. Na próxima tela, os resultados dos nossos testes. Bom, galera, temos aqui, então, os resultados dos nossos testes. A gente rodou o Full HD ali duas vezes, coloquei os resultados dos dois. Tivemos um ótimo desempenho no Call of Duty World War II, utilizando a GTX 1050 e o Pentium G4560. Na resolução Full HD, a gente conseguiu aproveitar muito bem o potencial da GTX 1050, mesmo que o Pentium G em 100% de uso, conseguiu aproveitar ali 99, 100% da 1050 quase o tempo todo, conseguindo manter ali uma média na casa dos 77 FPS. Baixando a resolução para 1600x900, começou a complicar um pouco a situação aí, que o Pentium G que já estava em 100% em resolução Full HD, abaixando a resolução, continuou em 100% e a placa de vídeo começou a perder desempenho ali por conta de gargalo do processador. Se fosse um processador mais forte, a gente teria mais desempenho em resoluções mais baixas, porém o Pentium G já estava no seu limite e não conseguia entregar mais desempenho, mas mesmo assim a gente teve uma gameplay muito boa, mantendo uma média ali na casa de 88 FPS em 1600x900. E consequentemente, a mesma coisa aconteceu em um 1360x768, que a gente não conseguia ter mais desempenho por conta do processador está no limite, então a nossa média acabou ficando ali na casa de 89 FPS bem próximo da média do 1600x900 também. Bom galera, isso então foram nossos testes aí na Call of Duty World War II utilizando o GTX 1050 e o Pentium G 4560 para que tenham gostado. Se você tiver algum teste que a gente faça nessa configuração, deixe nos comentários te trazendo os games que forem mais pedidos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, comente se achar antes de dar bastante nosso canal para trazer cada vez mais testes para vocês. Se você está gostando do nosso canal e não é inscrito nosso, faz o seu like pra gente, se inscreve no nosso canal para ficar atentos às novidades. Valeu todo mundo que assistiu, falou, tchau tchau e até o próximo vídeo. Valeu galera, falou, tchau tchau.